Daquela forma, a tropa das casinhas da HGG Os amigos de campo pesadão Geral tá assim, é de quem é o bonde, certo? Liberdade pros amigos que tá lá pro bar Recalcado só pode ficar bolado Tropa do Mano Tico que tá, pega a visão então Esse é o dois pés do bebê É o meu bicho, pô Tropa do Mano Tico Três forte ao sem juízo Luan Suelo Romo O Thiago Piscico MT do PT Conexão mantendo Demora R7 Que vem fortalecendo Brota na HGG Favela das casinhas Vário menor responsa Bailão cheio de novinha Respeito ao morador Em primeiro lugar Se tenta de caô O Tico vai bolar Então Tropa do Mano Tico Três forte ao sem juízo Luan Suelo Romo O Thiago Piscico MT do PT Que vem fortalecendo Que vem fortalecendo Demora R7 Três forte ao morador O Tico vai bolar Esse é o dois pés do bebê Tropa do Mano Tico Três forte ao sem juízo Luan Suelo Romo O Thiago Piscico MT do PT Conexão mantendo Demora R7 Que vem fortalecendo Brota na HGG Favela das casinhas Vário menor responsa Bailão cheio de novinha Bailão cheio de novinha Respeito ao morador Em primeiro lugar Se tenta de caô O Tico vai bolar Então Tropa do Mano Tico Três forte ao sem juízo Luan Suelo Romo O Thiago Piscico MT do PT Que vem fortalecendo Demora R7 Desconexão direta Copado Brota na HGG Favela das casinhas Vário menor responsa Bailão cheio de novinha Respeito ao morador Em primeiro lugar Se tenta de caô O Tico vai bolar Então Tropa do Mano Tico Pesa tão intensamente Tropa das casinhas Da HGG Amor Mano Tico Três fortes amigos demais Tranquilidade morador Favela de vocês papais Três fortes amigos